Fabrício Clayton, de 33 anos, e Eliezer Gari, de 34, deram o golpe primeiro em uma loja da capital. Eliezer foi até o estabelecimento e fez o cadastro do financiamento deste motor de popa, como se fosse para a mãe. Por telefone, Fabrício se passou pela suposta mãe e o financiamento foi aprovado no valor de 6.800 reais. Saíram da loja e venderam o motor em outra, por um valor mais barato, 4.300. No momento que foi identificado o local onde estava o motor, imediatamente essa pessoa se colocou à disposição da polícia, localizou onde estava o motor e imediatamente apresentou o motor na unidade policial. O delegado explica que quem comprou nem percebeu que se passava de um produto de estelionato, pois estava com a nota fiscal. Ela tem toda uma característica de legalidade, de licitude da mercadoria, no entanto, essa mercadoria tem um vício lá no início, que ela foi adquirida através de um meio criminoso. Ou seja, nesse caso especificamente, uma falsidade ideológica e por esse motivo a gente está excluindo a culpa da possível receptadora, que na verdade ela não é receptadora, ela é uma vítima daquele receptador que fez transparecer que aquele produto era um produto lícito.